Eu matei um. Vai com um fumo atrás de ti, Rui. Vai com um fumo atrás de ti. Parece com um paraquedas. Ei, que top. Olha, eu vou filmar. Que top. Parece uma corrida. Tu não trouxeste o vaping contigo? Ei, está a ver o meu top. Olha, parece Sonic. E o outro assim não imaginado, é só fumo na frente. Eu vejo aqui. Agora está mais curtinho, já vai desaparecer. Eu vou gravar este um bocadinho para me mostrar. Eu vou gravar. Eu gravei. Ainda continua com o fumo, olha para ele. Eu espero que seja o único a ver, não é? Mas vai com um rastro de fumo branco atrás dele. Olha, vai com um rastro de fumo branco. Estás a ver? Olha. Estou a ver, olha. A sair das costas. Estás a ver. Estás a ver. É, eu vou perder assim. Olha, pode ser que seja só eu a ver. Mas está a top, olha. Fui eu, fui eu, fui eu. Deixa eu ver. A procura do Rui mais está a ver o fumo, não é? Mas está a top. Olha, está aqui uma chamada, não é? Está o quê? Eu tenho as munições lá embaixo. Vai lá, vais ver as munições. Deixa eu ver se ainda estás com fumo. Ainda estás com fumo. Olha a minha casa só. Parece que vais com speed, oh man. Vumo. Que top. Está muito fixe. Está muito fixe. Olha para ele, olha para ele. Olha o Rui, eu não consegui jogar tão forte numa ria. Olha, que speed a pila. Não foi esfumarado, olha o Rui. Olha para isso. Fiambre, olha a manteigas. Sim, eu não vei, bing. Eu estou a gravar para depois tu veres. Estás a ver, Carlos? Estás a ver, Carlos? Eiii, que fumarada! Como é que me correu dentro do seu quarto só fica fumo? Vai subir, oh. Eu fumo pela cu agora. Olha o gajo aqui lá em baixo. Estás a ver. Estás a ver. E agora baixámos a cama um bocadinho. Estás a ver a tua frente. Estás a ver. Eu e o Carlos. Estás a ver. Estás a ver. Que fumarada. Olha está um gajo aqui por baixo. Estás a ver passos. Estás a ver. Estás a ver. Está aí, está aqui, oh. Entrou aqui. Fodeu-me. Estás a ver. 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 Ainda tenho fumo. Já morri. Cheio de fumar atrás de ti. Eu e o Mar. Depois eu vou juntar isto e vou te mostrar. Deixa ver se vamos os dois para a gulaga. Isto ainda tens fumo. Está na gulaga? Está. Deixa ver se tens fumo. Ainda tenho fome! Deixa-me ir à volta ver se vejo o fumo atrás de ti. Estás a ver, Carlos? Que sepido! Olha o sepido! Estou curtindo todo. Eu vou montar isso no vídeo só e vou pôr no YouTube. Estás a ver o speed do Rui. E trocas de skin. Começaste com uma, agora estás com a tua normal. Fumo lá em baixo. Olha já vou entrar. Estou caixa Rui. Ai que merda! Não, é tiros à bala e é feio. Não pode estar me arrumado. Não desculpa! Não desculpa! Não desculpa! Não desculpa! Não desculpa! Não desculpa!